Olá, bebês! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje a nossa atividade é muito legal. Nós vamos brincar de caça a cenoura. Quem aí quer ser um detetive? Ó, faz assim com a mãozinha para procurar. Nós vamos caçar as cenourinhas, porque o coelho gosta de comer cenourinha. Lembra do pudim aqui da escola? Olha lá, a Chade trouxe um pudim aqui para brincar com a gente. Então, pega lá na sacolinha essas cenourinhas e essa sacola que a Tia Demandou para vocês. Olha que bonita essa sacola de coelho e tem um monte de cenoura, né? E o que tem aqui nessa sacola de coelho? E tem uma boca, um buraco, olha só a mão da Chade, lá dentro da sacola. E como que a gente vai fazer então essa atividade, essa caça a cenouras? Papai e mamãe, vocês espalham pelo chão da casa, pode ser no sofá também, aonde vocês quiserem, ok? Espalha pelo chão e para o neném procurar a cenoura. Espalha, espalha, espalha aqui, a Tia Demandou vai colocar aqui, ó. Daí o neném vai ter que caçar e procurar. Onde está a cenoura? Achei uma, achei outra e vai pegar todas as cenourinhas, olha lá. Mais uma, mais uma, mais uma. Achei mais uma. Olha só que legal. E aí agora nós vamos dar de comer para o coelhinho. Olha só. Tem que colocar aqui dentro, ó. Olha o meu coelho comendo. Uma cenourinha. Duas cenourinhas. Três cenourinhas. Nham, 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 nham. Quatro cenourinhas. Nham, 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 nham. Cinco cenourinhas. Seis cenourinhas. Que coelho guloso, né? Pode brincar e repetir a atividade quantas vezes quiser. Combinado? Eu espero que vocês se divirtam bastante com essa atividade e tenham um tempo muito legal em família. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.